Imagina você chegar ao mercado e encontrar este preço. Vai acreditar que o valor do amaciante é de R$ 3,98. Mas é só olhar com um pouco mais de atenção e perceber que o valor de R$ 3,98 é do litro. A embalagem custa, na verdade, R$ 19,90. Informação que está com letras bem menores. Essa situação foi em uma rede de supermercados no estado de São Paulo. O flagrante, registrado por uma cliente, viralizou nas redes sociais. Mas e aí? A atitude do estabelecimento está dentro das normas estabelecidas pela lei do consumidor? Isso ofende o Código de Defesa do Consumidor e também leis federais e estadual. Por quê? Porque o fornecedor não pode induzir o consumidor em erro. E é evidente que aquela informação induziu o consumidor em erro. O consumidor menos esclarecido ou aquele que não enxerga muito bem, se confunde com a informação e acaba tendo uma surpresa no caixa. Uma dificuldade comum, enfrentada pela maioria dos clientes. Dá lá um preço, você chega na hora de passar no caixa, é outro. Acontece muito sim aqui. Eles colocam o preço por quilo, eles estão querendo enganar o consumidor. Estamos em um mercado aqui de Curitiba e agora a gente vai mostrar um exemplo correto para você aí de casa. Vem cá, Heron Miguel, mostra aqui esse cartaz. Ele está mostrando o valor de um arroz de 5 quilos com preço de R$ 14,99. Ainda na companhia de Alane Borba, a vice-diretora do Procom Paraná. Tá certo, Alane? Tá certo, o fornecedor tem que expor o preço da embalagem na integralidade, então R$ 14,99, 5 quilos, e o preço em que o produto sai por quilo naquela mesma embalagem, que no caso aqui é R$ 2,99. Lucidalva é comerciante há 25 anos. Tem a preocupação de triplar as dificuldades e manter as informações obrigatórias visíveis aos clientes. A gente faz de tudo para explicar que ele saia satisfeito da loja, que isso é o mais importante para nós. Vamos voltar a São Paulo. A rede foi notificada. Tem 10 dias para apresentar a defesa. As multas podem variar de R$ 600 até R$ 8,9 milhões, dependendo da gravidade da infração e da capacidade econômica do fornecedor.